A minha pergunta é como que você consegue fazer, ter tanto conteúdo, tanta bagagem que não se repete. Em nenhum dos cursos as coisas são diferentes. Eu fiz mil lives de 1º de setembro a 11 de janeiro, mil lives, eu repeti nenhuma. Vocês querem saber como é que é isso ou não? Então tá bom. Eu vou dar uma tarefa, se você tiver coragem de fazer, ela vai doer. Mas você é a pessoa de uma coisa só, de um conhecimento só, de um diploma só, de uma amizade só, de uma empresa só, de uma coisa só. É muita coisa de uma coisa só. O que eu descobri? 17 anos atrás. 17, eu tenho 36 hoje. Generalismo. O especialista sempre vai ser mal pago pra fazer alguma coisa. O generalista, ele manda no tudo que ele quiser, ele faz do jeito que ele quiser, ele veste a roupa que ele quiser pra falar no evento que ele quiser. Então, como é que faz? Eu tenho que falar a verdade, de onde que eu descobri esse código? Eu estudei teologia. Estudando teologia, quase me reprovaram. Por quê? Eles falaram que eu tinha que fazer um esboço para pregar. Aí eu falei, não vou fazer. É, mas a matéria é disso. Eu falei, eu provo pra vocês que não precisa, porque eu descobri. Lendo, eu tirei, eu vou dar uma boa tarefa pra vocês, não precisa ir na igreja pra fazer a tarefa não. Compram a Bíblia que a fala de Jesus tá em vermelho. Pablo, eu não acredito em Jesus, de jeito que você acredita. Só compra e segue o que eu tô falando, porque ele é o maior líder que já existiu. Dois mil anos depois, não tem doido falando das coisas dele. E é o maior movimento da terra. Só de liderança já compensa você fazer isso. O que que eu fiz? Tirei um ano da minha vida e não lia nada que não fosse a fala dele em vermelho. E eu fiquei focado em pegar os códigos, os moldes, modelar a figura dessa pessoa. Quando eu comecei a perceber, ele nunca saiu com papel na mão, ele nunca curava do mesmo jeito, ele nunca fazia as mesmas coisas. O que que ele fazia? Ele chegava no ambiente, sentia o ambiente, o que as pessoas precisavam, ele atendia as pessoas. Então, todas as falas dele, foi tudo espontânea. Qual que é o nosso problema? Nós fomos doutrinados a ser robôs. Só que os robôs chegaram e vão ultrapassar vocês. Os robôs com a inteligência artificial chegaram, inclusive vão dar nó em vocês. A pior parte de todas, se você tiver conteúdo publicado e upar, subir um upload dentro da inteligência artificial, a inteligência artificial vai falar que você é mentiroso nas suas próprias coisas. Porque ele vai upar tudo que você fala. Eu tenho 32 livros publicados e tenho 800 e poucos vídeos no YouTube. E aí alguém já está criando isso para mim. O que que vai acontecer? Vai rolar um debate entre eu e eu mesmo. Só que a minha versão artificial vai me destruir. Na hora que eu começo a falar, o que que é isso? Eu falo aí, ele vai falar, não, você falou isso. Aí eu vou falar, pois é, mas eu mudei meu pensamento. Ah, então, aí você vai ver a discussão. Você vai ver. Não, você não sabe o que vai acontecer. Então é o seguinte, o apreço que eu tenho pela vida é de sempre aprender. Eu acabei de chegar agora eu mesmo. Eu decolei, eu pilotei, eu pousei, eu vim pilotando meu próprio helicóptero. Aí meu piloto um dia perguntou, tem três pilotos, tem três aviões. Aí ele falou assim para mim, por que que você quer pilotar? Empresário nenhum fica pilotando. Aí eu falei, porque um dia você pode estar prestando atenção na coisa, dar um piripá que eu não quero perder a governança da minha vida. É sério. Meu filhinho fala, posso ir na frente? Eu falei, cara, eu vou comprar outro helicóptero, tem mais um banco na frente só para você ir. Mas eu não posso abrir mão de ir na frente, cara. Por quê? Porque se der um pau, eu garanto. Eu pouso o jato, decolo, faço tudo. Aí alguém fala, mas para quê? Eu não quero a profissão de piloto. Talvez eu gaste de salário com piloto uns 60 mil reais por mês. Os caras são bem pagos, está tudo bem para mim, mas eu piloto sempre que possível. Sabe para quê? Governo. Se caiu o helicóptero ou alguma coisa, é muito doido. E depois vocês contam, a gente fala, não foi porque não tinha uma opção para resolver o problema. E eu fico o tempo inteiro antenado, sei de tudo, porque eu sou muito estudioso, só que eu estudo não é para ser especialista, eu estudo é para não ter treta. Quando eu aprendi a pilotar, quando eu aprendi e virei aviador, eu coloquei para os meus pilotos, pilotar é igual costurar roupa, porque eu também costuro. Alguém pergunta, por que você costura? Pergunta. Eu saí da Brasil do Lecomo depois de oito anos, cheguei na indústria da família, e tudo que eu ia falar, vem com esse papo de oi aqui não, isso aqui é loja de roupa. Eu falei, qual que é a diferença? Você não sabe costurar? Você não sabe isso? Nem não sei o quê. Nós estamos 33 anos aqui fazendo isso. Eu falei, tá bom, nem falei mais nada. Peguei e falei, como é que faz essa roupa aí? Aqui está os aviamentos, aqui é a estilista, aqui é a mesa de corte, a lavanderia fica ali, a tia que faz a barra é aqui, o cois é aqui, e foi tudinho. Enfim, eu vou fazer sozinho. Eu desenhei a calça, fui no aviamento, peguei tudo, eu levei o tecido, escolhi o tecido, cortei o tecido na tesoura. Peguei, levei para a facção, eu fechei a calça, eu levei na lavanderia, eu, 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 eu. Terminei, cheguei na próxima reunião, é só isso aqui que faltava? Acabou. Acabou. Por que você tem que fazer isso? Isso vai aumentar a sua expansão de governo mental. O empreendedor tem que ter uma mente de jeito. Empreender não é achar lacuna, empreender não é trazer solução, só que te falta muita solução. Empreender é você saber o que fazer com as suas emoções. Vários de vocês vão quebrar mesmo ouvindo o que eu estou falando. Está amarrado. Vai amarrar o seu empresa, vai fundar junto. Aí você fala, o que eu falo? Não precisa falar nenhuma palavra de ordem, só faz o seguinte, expande a sua mente, expande o seu network, expande as suas fãs de renda, sabe por quê? Tem coisas na vida que é melhor parar. Tem empresas que você tem que parar. Eu já tive a maior oficina de luxo do país. Chegou um dia, você não vai virar? Não vai virar? Você não está tocando? Chamei o outro sócio. Vocês não estão? Pus seis milhões lá. Seis mil metros quadrados. O trem era lindo. Eu virei e falei, tá bom, demito todo mundo, paga a indenização, fecha o trem aí. Aí os caras, mas o que foi? Quebrou? Não, tá aí, olha aí o dinheiro no caixa. Eu não quero mais esse negócio. Não tem gente. Qual a maior dificuldade que eu tenho na vida? Achar alguém para tocar o negócio. O que eu aprendi ser investidor? Eu não tenho que empreender, eu tenho que caçar a gente, treinar a gente. Qual a maior dificuldade dos maiores fundos? Não é comprar empresa, não é comprar ideia, é achar gente que aguenta tranco. E é o que você tem que fazer nesses dias. Quem aqui está de casal? Levanta a mão aqui. Sai daí. Você está do lado do seu marido? Sai. Sabe por quê? Porque está atrapalhando progresso. Não estou falando para você largar, não. Tem gente que fala, é, vou anotar aqui como é que é a tarefa. Não, é você fazer network. Vocês vêm para um ambiente onde vocês ficam dando valor demais quem fica no palco. Ah, papo, você está se desvalorizando? Não, eu acho que vocês tem que dar valor em quem está sentado aí. Foi daí que eu tirei os maiores negócios da minha vida. Não foi com os caras do palco. Nunca foi. Vocês pegaram o que eu falei? Sou amigo de todos os bilionários que vocês conhecem na internet. A gente tem confraria. Os que ainda não são, a gente só aceita, o Marcos Marcos faz parte, só aspirante a bilhão ou bilionário está no grupo. Sabe o que acontece? Eu nunca fiz negócio com nenhum dos caras do microfone. Nenhum. Zero. Todos os negócios que eu fiz em mentoria foi bem aí. É o que vocês não entenderam o jogo até agora. Não, não entendeu. Sabe por quê? Porque na hora que está rolando uma festa, você cata o celular para o seu submundo. Não, cara, tinha que ter conectado com três no último intervalo. Na próxima vez que você voltar, você vai almoçar, já vai com alguém novo. Quando você voltar, já senta em outro lugar. Eu fui fazer uma especialização em branding, eu pus algo na minha cabeça. Eu vou sair daqui, todo mundo vai saber meu nome, eu vou fazer tarefa com todo mundo. Aí, quando eu fui fazer, uns cinco anos atrás, sentei, fiz uma tarefa, todo mundo pirou. Aí o cara, ó, não te largo nunca mais. Eu falei, sai de mim, encosto. Foi fazer uma próxima tarefa outro dia, eu cheguei, vamos fazer. Aí o cara, olha aí nós. Nós é nós, já foi. Agora eu tenho que ser com ele. Resumindo, eu fui nesse negócio, eu lembro que eu paguei um valor considerável nesse curso, eu tirei o curso pra trás porque eu fiz tanto negócio lá. Só que eu só queria tirar um negócio, uma coisa favorável disso. Só que eu produzi muitos negócios e fiz muita história. Porque eu não sento com alguém pra ficar só fazendo amizade com isso, que não é escolinha não, isso aqui nem ensino fundamental não. Isso aqui é o jogo pesado do mercado. E vários de vocês precisam de uma única ideia pra não quebrar. Papo, você tá doido, você tá achando que a gente tem cara de quebrado? Eu acho. Sabe por quê? Porque às vezes uma falta de tranco, um teste mal sucedido joga tudo no lixo. Não tem pressão aqui, ó. Como você se fortalece espiritualmente pra dar conta do seu chamado sem exaustão? Eu acordo todo dia e faço um negócio chamado boot cerebral. Eu abro minhas pernas, eu aprendi isso com a Amy Cuddy, lá de Harvard. Abro minhas pernas, ponho a mão na minha cintura, posição de governo, eu respiro bem fundo. Tem nenhum dia que eu não fiz isso nos últimos 15 anos. E a primeira coisa que eu entendo sobre Deus é que Deus é espírito, então eu também tenho um espírito, meu espírito, eu sou um espírito, eu tenho uma alma e a vida dentro do corpo, certo? Então eu começo de cima pra baixo, igual ligar o helicóptero. Quando eu vou ligar o helicóptero, eu começo de cima pra baixo o painel, eu olho daqui até chegar aqui na minha mão, depois no meu pé. Então eu começo do mesmo jeito, ligar o helicóptero é de cima pra baixo, avião também. Avião, senhor, olha de cima até pegar aqui. O que eu faço todo dia? Eu gasto os dois minutos. respirar. A fonte da vida, lá no livro que vocês não gostam, fala assim que o coração é a fonte da vida. De tudo que você deve guardar, não é o dinheiro do banco. Guarda isso aqui, que é isso aqui que faz você ter vida ou não. Vários de vocês tem que liberar perdão, não libera, mesmo rico. Isso é o mais pobre que você imagina, tendo o rancor dos outros. Então o que eu faço? Eu mantenho esse trem aqui guardado igual um recém-nascido de um dia, acordo sempre todo dia, 4h20 agora, eu começo a mesma oração que eu aprendi lá lendo a vida de Jesus lá com a letra vermelha. A oração de Jesus é assim, a ti rendo graças porque o senhor é bom e sempre me ouve. E aí eu determino o que eu vou fazer no dia. Faço isso só todo dia. Conheci minha esposa há 20 anos atrás, casei há 15 anos atrás com ela, ela ficava louca de me ver fazendo isso quando eu acordava. Ela chegou a falar, você tem problema mental. Sabe o que acontece? Eu vou te provar de outra forma, licença. Vou desligar o celular dele aqui. Se eu puder dar uma filmada bem centralizada aqui, vou desligar esse celular. Não desligou não. Vou desligar. Aperta esses dois aqui, os capim é boi. Vou desligar agora. Um, dois, desligou. Isso aqui é um hardware que é cópia fiel de um ser humano. Para desligar, desliga imediatamente. Eu vou te contar o que eu faço na vida. Se eu acabar de acordar, eu consigo dormir de novo, qualquer hora. Aí você fala, mano, mas por quê? Só porque você viu o celular? Não, porque lá em Salmos 4, 8, está escrito assim, deito logo, pego no sono, porque o senhor está comigo. Talvez você ignora esses negócios multimilionários. É bom você começar a usar. Mioca e palestra motivacional. Agora eu vou ligar o celular. Presta atenção, se você faz invertido. Vou ligar o celular. Apertei. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora apareceu. A ti rendo graças, Apple. E o meu senhor, Steve Jobs, que me criou. Está aqui falando isso agora. Só que ele não está funcionando ainda. Ele está buscando tudo, o áudio, o vídeo, testando memória. Não ligou ainda. Olha isso aqui. O super iPhone mais poderoso do mundo ainda não ligou. Ainda não ligou. Ainda não ligou. Meu Deus, o que é isso? Agora ele ligou. Não, ele não está com problema. É você que está com problema. Você está fazendo o contrário. Na hora de dormir, você consegue? Você não consegue. Na hora de acordar, que dia que eu acordo? E sai louco. Ou, nem um celular. Aguenta, filho. Pegou esse código ou não? Anota aí duas tarefas. Aprender a dormir e acordar mentalizando o que você quer fazer no dia. Fala assim comigo, a minha alma. Vocês não contam escrever e falam ao mesmo tempo. Pode escrever aí. Minha alma. Se a minha alma chegar, o meu corpo é obrigado a ir. É isso que eu acabei de responder para aquela senhora. Como é que você faz? Acordo todo dia. Hoje foi a mesma coisa. Sabe qual a vontade que eu tenho de levantar às quatro e vinte da manhã? Zero. De vez em quando meu cérebro entra em combate com a minha alma. Minha alma, ela responde, o meu coração responde pela minha alma, só para você saber. E aí eu acordo e falo, mano, o que adianta ter uma cama de oitenta mil reais e não poder ficar aqui? É meu cérebro falando. Oitenta mil. Só o colchão é cinquenta. Para quê? Ela perguntou. Empreendedora raiz essa aí, nem dorme. Eu estava no programa de televisão e vieram fazer uma pergunta assim para mim. Ah, ela falou Jesus dormiu na pedra. Jesus tinha empresa? Acabou o seu argumento. O que foi? Ele não fez marketing. Ele fez branding. Vinde a mim é branding. Marketing é forçar barra para alguém. Quem faz marketing é o diabo. Deixa eu te falar, como é que você chama? Ah, é? E como que alguém te chama? Falava, então foi você que se chamou. Você acabou de perceber? Foi você que se chamou. Flávia, o que eu acabei de sentir e com muito carinho quero te falar, o que você tem, apesar que você fez meio de brincadeira, mas o coração está cheio e soltou pela boca. Saltou pela boca. Sabe o que que é? Crença de escassez, crença de religiosidade. E você está olhando para mim como uma mãe e eu respeito isso. Mas deixa eu te falar, algumas coisas não prosperaram na sua vida pelo que acabou de sair de dentro do seu cito. Você acabou de se entregar. quando você fala assim, mas Jesus dormia na pedra. Não, ele era a rocha. Ele falou, eu sou a rocha. Você vai construir na pedra, não é dormir na pedra. Segunda coisa que eu tenho para te falar é o seguinte, essa crença vai fazer um monte de gente morrer, porque você vai dar a comunicação errada de quem ele é. Jesus não casou? A senhora casou? Jesus não tinha filho, então você está seguindo Jesus direitinho, você tem filho? Tá, mas não tem, não casou, certo? Você quer morar na pedra, só que se você quiser fazer tudo isso, está tudo bem, mas não impede ninguém de prosperar, não. Quando a gente tem uma escassez, escuta com carinho, com o mesmo olhar que você olhou para mim, eu estou te olhando como eu falo com a minha mãe. Tá, e Jesus cura. Você acabou de falar que é surdo e precisa de me olhar. Deixa eu te falar, não dá mais essa desculpa, porque se você falou sobre Jesus, ele tem que te curar. Entende? Isso aqui foi a melhor coisa que aconteceu até agora. Eu fico só esperando alguém abrir a boca para falar isso. Seu coração não deu conta de segurar. A escassez pulou para fora e junta com a irmãzinha assim a mesa chamada religiosidade. Na hora que eu te falei, o preço saltou. O mesmo Jesus não precisava você estar pagando essa mentoria aqui, porque ele poderia te dar a sabedoria do alto. Por que você veio? Você parou de confiar? O Marcos? Não. Porque tem coisas que nós precisamos fazer. Nunca mais deixe isso acontecer. Só que não é calando a boca, é tirando isso de dentro do peito. Todo dia é dia de tirar isso do peito. Quando você perceber as coisas que te impedem, vai fazer isso. Carinhosamente, eu estou te falando, não é uma afronta, é um confronto. Porque eu sei que se isso mudar dentro de você, vai mudar muita gente. Tá? Uma salva de palmas para ela ter aberto a boca. Eu discordo na Bolívia. Elogio é bom só cheirar, nunca comer, porque é igual o anzol. O segredo do anzol está na volta. Quando a pessoa fala igual a Priscila, não é que eu estou desmerecendo ou porque eu sou bobo, é porque eu sei o preço do elogio. Eu sei o que eu estou fazendo e sabe o que eu estou fazendo? Obedecendo a alguém que me chamou. Eu não posso pegar isso para mim. Um tanto de gente sem mudar a minha vida. É mentira, foi você que fez. E quando você falou assim, essa dureza que você tem é justamente para entregar o recado para a pessoa certa. Não é para todo mundo. Sim. Mas o código que eu peguei na Bolívia, só cheiro e elogio. Isso vai evitar adultério, isso vai evitar traição no mundo dos negócios. Fica afastado, só faz assim, parece bom o que você falou, mas não vou pôr no meu intestino, porque o segredo do anzol não pode pescar com minhoca mais. Vocês sabem disso? Não pode. Porque a minhoca é pequena e ela desce lá dentro do peixe. É proibido por lei no Brasil. Então você pesca com a isca grande porque só pega na boca. Não deixa, se você é gente, não deixa o anzol não pegar nem na boca. Porque se ele entrar, pegar lá dentro, você traz sua esposa, você traz seu marido por causa de elogio. Dica número um sobre elogio. O elogio, quando ele vem de primeira, pode ser realmente uma pessoa encantada com você. Segundo, ela quer tomar alguma coisa sua. Terceiro, ela é boba de verdade. Eu não quero saber qual que é o nível, eu me afasto dos três. Sendo legítimo ou não, só um código para você manter em paz. Para todo dia que você acordar, você não ficar pensando que você é o bonzão. você só precisa ser esforçado. Não precisa estudar em Harvard. Eu vim de escola pública. Não precisa você vir de uma grande família. Minha família é destruída, veio destruída. Até hoje, está tentando arrumar. Sabe o que acontece? Os drives mentais que você tem vai determinar onde você vai chegar. Agora vai na pergunta. Obrigado, viu? Eu gostaria de saber, nesses 15 anos, qual o seu grande arrependimento e também qual a maior chave do seu sucesso. Se você fosse alencar uma coisa, qual seria ela? Tá, o maior arrependimento que eu tenho é nenhum. A palavra arrependimento, pelo que você conhece a maioria aqui, significa voltar atrás. Tem um negócio que eu aprendi no grego que chama metanoia, que é a verdadeira palavra arrependimento, que na transliteração do grego, do hebraico, para até chegar no nosso português, ele foi distorcido. Arrependimento, que você sabe, que você aprendeu na escola e até hoje você ouviu falar, é sobre voltar atrás. Sim ou não? Eu arrependo, eu não vou fazer isso. Não. O verdadeiro sentido dessa palavra, inclusive na Bíblia, tem sete vezes falando que Deus se arrepende. Aí você falou, ele é homem? Não, há sete vezes que está escrito a palavra no grego. Anota essa palavra que é violenta para o mundo dos negócios. Metanoia. O que é metanoia? Não é voltar atrás. Metanoia significa mudança de rota. O negócio está dando errado? Metanoia, muda de rota e vai embora. Ah, te ferraram, acabaram com sua vida. Vira um grau e vai embora. Então, no que você perguntou, nessa frequência, a resposta é zero. Se eu me arrepender de verdade e voltar atrás de alguma coisa que eu fiz, eu não estaria aqui agora falando com você. Tudo foi muito bom. E para quem é governante, qualquer coisa é boa. Depende do que você faz com o que fizeram com você. Ponto. Acabou. Agora, qual a chave do sucesso? Pode anotar que ela é braba. A soma e a multiplicação dos seus fracassos. Isso é sucesso. Se você é a última no que você faz, você está em primeiro lugar no pelotão dos que desistiram. Você é a melhor de todas que desistiram. Então, não tem negócio ruim. A chave do sucesso é o tanto de fracasso que você tem. Ih, Lamasca, o mais rico da Terra. Como é que começa contando a história? Não conseguiu entregar um currículo, foi lá, fez um startup e aí vendeu ela por 200 milhões. Depois foi lançar foguete, os bichão da NASA tudo criticou, falou que ele era um idiota, agora a NASA se curva e usa ele de Uber. Três lançamentos dele explodiu e o maior foguete construído pelas mãos humanas explodiu esses dias. O que que mudou na cabeça do cara? Nada. Vai continuar prosperando. Qual que é o sucesso do cara? Não parar. Até o dinheiro da conta corrente dele ele jogou no foguete. Jogou tudo que ele tinha. Aonde que está sucesso? Aí eu vou te falar, você quer saber no alto maior ou em mais baixo grau? Quer saber o maior ou menor? O maior de verdade só vem depois da morte. Você só vai saber o que você fez depois que você morrer. Sabe por quê? Porque todo ápice precede a queda. Então quando você acha que você tem sucesso já começou a cair. Foi assim com o Lúcifer mais ou menos. O que você tem que entender é que sucesso genuíno só vem depois que você morre. Aí vão pegar os destroços do que você fez e vão ver. Olha aqui o sucesso. Você quer que eu te falo? Quer que eu te prova? Quem é o cara que ganhou três campeonatos mundiais de Fórmula 1 e é brasileiro? Fala o nome dele. Ninguém falou Piquet por quê? Porque não morreu. Ganhou a mesma coisa. Vocês sabem disso ou não? É hippie. É o meu braço aqui. Os caras ganharam a mesma coisa. Três campeonatos mundiais. Por que ninguém falou dele? O sucesso de verdade vem depois da morte. Esse é o genuíno. Agora o seu sucesso é melhor que os outros pobres? Isso aí eu não sei o que você chama. Eu não chamo isso de sucesso. Sucesso é mostrar se você aguenta o tranco. Só depois que acabar seu jogo é que vai ser medido seu sucesso. Porque vários de vocês conseguiram um bilhão mas depois quebraram e viraram mendigo no meio da rua. Que sucesso foi esse? Sucesso genuíno só vem depois da morte. Pode vir pra guerra comigo pra perguntar o que você quiser. Eu já me editei em 100 meses. Tô aberto, viu? Eu sempre quero mudar meus drives só que eu preciso de gente com a frequência mais alta mais baixa vai levar. A culpa agora é só sua. Fala todo mundo assim a culpa é minha. Do meu sucesso e do meu fracasso. Mas o meu pai poderia ter mudado muita coisa. Sabe por quê? Vocês três são meus filhos. Duas meninas e um menino. Só que eu gosto mais dela. É mais rebelde, tem mais tatuagem, eu gosto mais dela. O que que acontece? Eu dou uma criação pros três pensando só nela. Foi isso que aconteceu na sua casa dos seus pais e que tá reproduzindo na casa sua hoje. Eu olho pra ela, dou atenção pra ela. Você sabe por quê? Porque por mais que ela esteja redia, rebelde, ela é a que mais gosta de ficar perto. E aí vai sobrar pra você a criação que eu tô dando pra ela e pra você também. E é por isso que ela vai dar certo pra vocês dois não. Só um exemplo. Mas que pode acontecer exatamente. Aconteceu sim, né? Sabe o que acontece? Nós, pais e mães, nós temos a tendência de investir mais tempo no filho que é mais obediente. E você acredita que o ciclo da obediência ele acontece porque você dá mais atenção pra ele? Vocês não entenderam o que eu falei, né? Você dá mais atenção pro filho obediente e ele continua no ciclo da obediência porque você dá mais atenção pra ele. Os outros que se foda. Aí o outro que não faz o que você quer, você fala, então deixa a vida te levar. Toca a música do Zeca Pogadinho pra ele. E aí os que é mais religioso falam, Deus, você tá na mão de Deus! No final das contas, amigo, era treinamento individualizado. O CEO lá de todo o grupo das empresas, eu não contei pra ele, mas é o terceiro, o 03. é o cara da gestão. Um cara lá é de entretenimento, vai fazer o mundo inteiro horrível, vai ser cineasta, ele nem sabe, eu já sei. E eu vou treinar nele naquilo, ele não pode ser reprimido. É a alma dele. Um é o cara que vai ser o maior negociador da terra, é o mais velho. A mais jovem, eu tenho que treinar o marido dela pra chegar. A Isabela, ela veio pra libertar mulheres. E eu sei exatamente o que cada um, e o que que eu faço? Treino exatamente naquilo que eles foram chamados. Mas tem essa parada real mesmo, espiritual? Tem. Tem espiritual, tem almática e tem física. Quem foi que pôde o seu chamado? Um sonho de criança. Cuidado com o sonho infantil, tá? Um dia meu filho mais velho chegou lá em casa e falou, eu quero ser policial. Meu chefe de segurança tá aqui, ele é a polícia. E ele sabe, o tanto que eu respeito a polícia. Só tem uma coisa, que ele já sabe também. Eu não quero que ele volte pra polícia e nem ele. Porque ele descobriu empreendedorismo, startup, não sei o que das quantas. Tá terminando a licença dele, tá chegando o dia da gente descobrir o que que vai acontecer. Só que o dia que meu filho mais velho chegou com um sonho lá da escola, sabe o network dos alunos? Eu vou ser polícia. Eu não falei não. O que que eu fiz? Eu falei, toca aí, bate aí. Polícia é da hora. Só que é o seguinte, nós precisamos de empreender com a segurança pública. Então pra ser polícia, nós precisamos pegar um contrato do Estado e nós vamos prender os bandidos se for desse jeito eu também tô dentro e eu invisto. Aí ele falou, então nós vamos empreender na segurança pública. Eu já saio da polícia. Você entende ou não? Tô falando caso real. Passou dois dias e não tô comendo esse assunto. Acabou. Agora você imagina. É, eu quero ser polícia. Então vai, você é o bandido. Brincadeira, que a gente brincou. Eu, enquanto candidato, fui na periferia. Qual que é o seu sonho? Todo mundo. Caminhoneiro. Qual que é o seu sonho? Jogador de futebol. Qual que é o seu sonho? Nunca ouvi mecatrônica, nunca ouvi empreender dentro da favela. Nenhuma vez. Fala com a boquinha assim, fala assim, meu sonho depende do ambiente e do tamanho da minha cabeça. Fala lá em casa assim, no almoço. Fala assim, eu vou almoçar com eles agora. Quem aqui vai fazer faculdade? Começa a gargalhada, do pequeno ao maior. Eles falam, todo mundo aqui vai fazer faculdade. Aí você fala de quê? Do que o pessoal estiver procurando. Nós vamos construir as faculdades. Nós não vamos mexer com isso. Nós vamos fazer as faculdades. Aí esses dias, um arrogante lá dos quatro, eu falei assim, e aí, vocês vão trabalhar com o quê? Trabalhar pra quê? O senhor já ensinou a empreender, não faz sentido. Eu vou vender minha hora pros outros? Mano, os caras tem sete anos, outro tem nove, outro tem quatro, outro tem dois, a dois só fica assim, ó. Isso é treinar. Você é ruim pra, não, com carinho, tá? Você é ruim pra treinar seus funcionários e péssimos pra treinar seus filhos e o inútil pra treinar a si próprio. Esse cara com raiva? Tinha que ficar, eu não tô conseguindo fazer o que eu queria. O problema é que apanhar gostando não tem progresso. Tem que ficar com raiva. Vamos lá. Quando eu comecei a dar treinamento, eu vendia sozinho, eu cobrava sozinho, eu fazia tudo sozinho. Tudo. E eu falava, não quero ter funcionário. O que que eu fazia? Tudo sozinho. Eu falei, mano, essa vida é muito ruim. que eu não queria pagar, não queria nada. Eu queria, eu sou bom, eu resolvo. Só que eu não cresci. Chamei um pra vender, ele não vendia tão bem, eu falei, vou ter que passar o talento pra ele. Aí ensinei o cara a vender. Aí depois eu chamei a Carol, que a minha esposa fez, tem que cuidar da contabilidade, porque eu não parava de fazer. Eu assim, pra explodir na vida, explodir mesmo. O meu ano de explosão foi 2018. Explosão. Que aí, o que que eu fiz? Dia 27 de outubro de 2017, eu me propus a fazer todos os finais de semana um treinamento chamado Método IP. Eu falei, o ano tem 52 semanas, eu vou repetir esse treinamento 52 vezes. Eu era líder na igreja, chamei meu pastor, ele não aprovou. Chamei meu filhinho, pequeno, ele não aprovou. A minha esposa não aprovou. Minha mãe não aprovou. Meu pai não aprovou. Meus amigos não aprovaram. Ninguém! Isso aí é besteira que você tá fazendo. Aí eu falei, 52 semanas, lá vamos nós. meti dois escudos um do lado do outro, derrubando menino, pastor, todo mundo. Todo mundo contra. Não tinha, não, sério mesmo, não tinha nenhuma pessoa a favor. Só existia uma pessoa no neutro, minha esposa. Ela foi contra no começo, depois ela falou, você é insuportável mesmo, não vai adiantar falar nada. Quando acabou esse primeiro ano, eu tinha 54 turmas. Eu repeti. Não tinha dia de mãe, não tinha dia de feriado, nada. Eu arregacei nesse ano. Aí eu falei, desculpa, eu vou ter que fazer de novo. Foi a pior coisa que eu já fiz na minha vida. Quando eu fui fazer isso, o resultado de 100 turmas de treinamento, de 99 na verdade, 99 turmas, uma turma sozinha, eu faturei mais do que as 99 primeiras. Só que nesse tempo, eu estava aprendendo a lidar com gente. Vocês ficam perguntando, e vai ver que vai ser nas respostas, não sei se vocês já perceberam. eu comecei a aprender a desbloquear a gente num nível radical. Eu comecei a entender de PNL com profundidade. E viajando, só no ano de 2018, viajei 44 mil quilômetros, dirigindo para dar palestra. Palestra gratuita, 3 mil palestras. É um abuso ter dado 3 mil palestras de graça. Só que aí a pessoa pergunta, onde foi a virada? Não sei qual quilômetro e qual rodovia. Mas eu sei, que eu falei que eu ia fazer 52, fiz 54. E quando você junta 52, mais 52, tinha que dar 104. Em dois anos, eu fiz 110 turmas dessas. Hoje eu estou na 138. Só que em dois anos, eu fiz esse avanço inteiro, depois eu parei. Por quê? Porque eu peguei o que eu precisava daquilo. Sabe o que aconteceu? A maioria das turmas tinha só quatro pessoas, igual aqui, seis, quatro. E eu olhava e falava, mano, não compensa ficar aqui o final de semana inteiro olhando para a cara desse povo. Esse só tinha quatro. E eu falava, eu não vou parar. Algumas quintas-feiras, seis horas da tarde, não tinha uma única pessoa inscrita nesse curso. E eu falava, vai acontecer do mesmo jeito. Catava meu celular, fazia doideira, aparecia dois. Aparecia três. Eu falava, eu não posso parar. Eu fui um doente mental. Sem parar. Vocês querem ouvir uma glória? Quer ouvir a glória agora? Uma única turma tinha 158 mil pessoas. Uma turma só. 116. Tinha uns 500 presencial e tinha um resto online. Nesse dia eu falei, aonde que essa energia estava? Essa energia de percurso, é o nome dela, energia de percurso. Fui conhecendo o coração de um monte de gente, fui destravando um monte de gente, fui conhecendo a mim mesmo. Não parei. Engraçado é que quando chega na turma 100 eu desacelero. Em dois anos, fiz 110 turmas. 18 e 19. Tem 20, 21, 22 e 23. Nesses quatro anos, eu fiz 28 turmas. Em quatro anos, fiz 28. Nos dois iniciais, fiz 110. Mas por quê? Porque eu fui mexer com outras coisas. Aí fui aprender digital. Infelizmente, o digital é uma praga. Fatora 200 milhões de reais numa tacada, e você fala, o que é isso? O Darlan está ali, é meu sócio do imobiliário. Levanta a mão aí, Darlan. O Darlan, a gente bateu um recorde de lançamento de 189 milhões de reais num único lançamento, um lançamento híbrido imobiliário. Meu mesmo coloteamento também. Sabe o que acontece? Você tem que ir para subir energia. A virada de verdade, não é zoando. Eu não sei em qual quilômetro e qual estrada aconteceu. Eu sei que eu falei que ia fazer e fiz. Eu estou operado agora. Tem cara de alguém que está operado? Fiz duas cirurgias. Na sexta-feira, hoje é que dia? Terça? Eu me propus, dia 23 de dezembro, a correr 5 quilômetros todo dia. Operado, eu corri. Não corri, eu andei rápido nesses dias porque não dá para correr mesmo, porque senão eu arregaça com a cirurgia. Eu cheguei no meu médico e falei, se não puder, eu não vou fazer. Esse ano eu tirei para correr todos os dias. 5 quilômetros tem que acontecer. Aí, o que aconteceu? Eu já tive problema no joelho. Foi no Albert Einstein. Tem um cara que falou, vai ter que parar de correr.